e aconteceu em novembro de dois mil e vinte e um o segundo aniversário solidário de Guilherme Marra coisa gente estamos aqui no aniversário solidário do Guilherme Marra viu Guilherme Marra me amarra tia Marra todo mundo Marra gente a festa maravilhosa e apenas começou tá para você que não veio felizmente tá perdendo tá jóia então fica em casa aí e olha nossas redes sociais acompanham tá bom beijos um tempo de alegria diversão muita festa e solidariedade estamos nesse momento com o Guilherme Marra aqui nessa festa bonita 4.0 turbinado é isso mesmo é é isso mesmo é o que obrigado pela sua presença hoje dia 28 tô completando 40 anos 40 anos e com a presença de centenas de pessoas amigos fazendo parte dessa festa e me conta uma coisa como foi essa ideia de trazer a festa para um sítio um clube um lugar tão gostoso bem Mel que ano passado foi o primeiro aniversário solidário nós fizemos o sítio Zezé Lilia mesmo com a pandemia nós tivemos poucas três pessoas nos pela segurança e esse ano conversando com Carlinhos o proprietário aqui do Itapuã eu falei que ele olha eu tinha que fazer o segundo aniversário solidário para arrecadar fundos para o Natal ele abriu aqui para mim não pode vir fazer o seu aniversário então eu inventei essa festa em 20 dias é isso aí pessoal aniversário solidário Guilherme Marra tá chamando lá ó e vou lá vou lá vou lá vou lá vai esteve presente empresários políticos artistas modelos personagens e representantes da área social uma celebração de amor ao próximo no segundo aniversário solidário de Guilherme Marra 40 anos Guilherme Marra é Papai Noel há 16 anos e a meta de 2021 é atender as cidades de Brumadinho e Bilité e o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais a verba arrecadada com o segundo aniversário solidário será toda destinada em cestas básicas goloseimas brinquedos material escolar e kits de higiene pessoal e não faltou muita animação e brincadeiras com os artistas no aniversário solidário de Guilherme Marra ainda contou com a participação do Mr. e Bilité Mr. Minas Gerais 2021 Miss e Mr. Melhoridade da nossa cidade os personagens dos filmes Hulk Capitão América Chaves Chiquinha presença de influencer digital e coroando a festa com muita alegria e diversão a presença da dupla de teatro infantil Jojo e Palito o cantor mandrovar e o clube do samba os cantores Marta Ribeiro e André e ainda a corte do carnaval da capital mineira e momo rainha e princesa uma festa inesquecível que além de reunir amigos também trará alegria para o sorriso de cada criança fala meu querido Guilherme olha estou hoje dia 25 de dezembro aqui em Diamantina no bairro Rio Grande amanhã a gente aqui fora estão os pais que vão receber todas as doações que você mandou e lá dentro todas as crianças muitas crianças e assim falta palavras para agradecer você Guilherme Marra e todos aí que nos ajudaram muito obrigado mesmo e que o Senhor Jesus te abençoe nós estamos com o coração cheio de alegria porque vocês lembraram de nossas crianças de nossas famílias e Deus abençoa todos vocês para que vocês tenham força coragem fé saúde para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso porque as comunidades precisam de pessoas como vocês o que você tem um amor de Deus abençoa todos vocês e aí am a a Legenda Adriana Zanotto